Coletiva a respeito do que foi o jogo aqui na Barra do Ceará. A pergunta número 1, Anderson. 4x0 foi pouco ou poderia ter sido mais? Eu acho que a nossa equipe produziu para ter um placar até maior, né? Mas a gente também entende, às vezes, a ansiedade de fazer o gol. Um pouco também de... essa ansiedade tira um pouco a capacidade técnica. E algumas ondulações também. Então a gente também entende, o importante é vencer e vencer bem, como nós vencemos. Em dois jogos fizemos oito gols, tomamos um. Então eu acho que em três, dez, tomamos um. Então eu acho que a gente tem que começar a ver o lado positivo do crescimento de todos. E trabalhar sempre para que possa melhorar um pouco mais esse último terço do campo, essa finalização nossa. 4x0, muito superior, poderia ter sido mais. O primeiro gol custou a sair. Você falou muito bem, a ansiedade. Uma vitória como essa, o que pode se tirar de proveito? E o que você observou se tinha erros na sua equipe? Se tem erro ainda na sua equipe, Anderson? Tem, tem. Se tivesse ganhado até com um placar mais elástico, sempre vai ter erros, né? Para a gente se corrigir, né? Mas o importante é que estamos já entendendo a dinâmica, estamos entendendo também as movimentações ofensivas, porque só apareceu também por causa dessas movimentações, né? Então a gente fica feliz, já temos o melhor ataque da competição, estamos um gol atrás da equipe do Calcaia também para ser a melhor defesa. Então eu acho que a meta nossa é essa e trabalhar com essa intensidade que nós trabalhamos hoje em todos os jogos, tentando sempre fazer o nosso melhor e a gente vai crescendo. E todo mundo está vendo que esse crescimento, que nós falávamos lá atrás que ia acontecer, né? E conforme vai jogando, vai se entendendo melhor e a gente vai crescendo e isso é muito satisfatório para nós todos. Hoje foram quatro gols, sendo um no primeiro tempo. No intervalo eu observei você no primeiro piso, falando, falando, sem saber o que você estava dizendo. Você estava exigindo, estava pedindo o quê? A gente estava cobrando, né? Se tivesse virado até com um placar maior, a gente vai cobrar sempre, porque o objetivo nosso, né? Como treinador, é estar sempre alertando, estar sempre cobrando o melhor desempenho, independente do placar, né? Você pedindo para que não caia a concentração, né? A melhor forma da gente respeitar o adversário é jogar como nós jogamos, tentando buscar o gol em todo momento. Isso é respeito com o adversário, respeito com o torcedor, respeito com a imprensa. E respeito com a nossa profissão, né? Então era isso que a gente estava falando, mas graças a Deus conseguimos no segundo tempo fazer os gols necessários para essa grande vitória. Essa fase, 14 jogos, 7 de ida e 7 de volta. Já foram os 7 de ida. Ferroviária disputou 21, ganhou 15. Um aproveitamento de 71,24. Poderia ter sido melhor essa campanha até agora, Anderson? Eu acho que o primeiro jogo nós merecíamos uma sorte melhor. O segundo jogo também nós produzimos para ganhar os jogos, mas não conseguimos. Mas nós sabíamos que íamos ter dificuldade no começo do campeonato. A gente vem batendo e falando para vocês, né? Que nossa, infelizmente, a nossa pré-temporada não foi boa. Nós não conseguimos jogar. E você vê erros e acertos jogando, né? O ensaio, ele é os treinamentos, né? E o momento ápice do futebol é o jogo. Mas, graças a Deus, estamos numa crescente. Espero que, nessa virada, a gente possa ter uma sorte melhor ainda, né? Uma competência melhor, trabalhar mais forte, para que a gente possa também conseguirmos andar como nós estamos andando, crescendo a cada jogo. Falando em trabalho, continua trabalhando atrás do 10, não? Ou desistiu? O futebol, não. O futebol não tem desistência. O futebol tem perseverança, né? Rogério Senna, lá no São Paulo, também está procurando um monte de jogador. O pessoal lá do Atlético Mineiro também. Enfim, o Bahia está procurando. O próprio Ceará está procurando. A gente também tem que procurar, também. A gente está procurando, mas é uma peça que, infelizmente, no futebol brasileiro está escasso, né? Há quatro, cinco equipes aí que têm aquele 10 que a gente também quer ter. Mas, como profissional de futebol, a gente tem que continuar procurando sempre, não só o 10, mas sempre atento ao que está acontecendo no mercado, que, de repente, o mercado oferece alguma coisa para nós interessante. Ok. Aí tivemos a entrevista com o Anderson Paterson. Teve um início um pouco dificultoso no campeonato. E agora emenda uma sequência muito positiva, até com goleadas, né? Houve alguma mudança de chave, houve alguma cobrança dentro do vestiário? Ou foi mais uma espera para os resultados que vieram a aparecer ao longo da trajetória, né? Foi mais paciência de esperar o resultado sair? É, assim, nós começamos o... Eu acho que performance foi até melhor que os adversários. Mas, infelizmente, a gente pecou muito no último terço, né? Como aconteceu hoje também. Só que hoje, graças a Deus, saíram mais gols. E essa falha nossa na pré-temporada foi fundamental também para que nós não pudéssemos ter começado o campeonato dessa forma, né? Porque você pode ver, Corinthians teve dificuldade agora dentro de casa, né? O próprio Bahia está tendo dificuldade lá em Salvador, o próprio Vitória está tendo. Então, a pré-temporada, quando ela não é assim bem elaborada, né? Isso é um erro nosso. Não é erro de comissão, não é erro de direção. É um erro de um todo, de um planejamento que, às vezes, foge. A nossa força, que não foi culpa de A ou de B ou de C, infelizmente, fugiu pelos acontecimentos dos adversários que a gente tinha programado para se fazer jogos. E isso é normal. Então, esse crescimento, nós sempre mantevemos a tranquilidade porque nós sabíamos que essa equipe iria crescer, está crescendo e vai continuar crescendo dentro da competição. Beleza? Beleza, gente? Um grande abraço. 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 O que é isso?